Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nesse vídeo eu vim contar como eu ganhei dinheiro escutando música num aplicativo. Bom, pra começar eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo pra vocês baixarem. Eu vou entrar aqui então no meu canal no YouTube, porque em todos os outros vídeos também eu tô deixando sempre o link pra vocês baixarem o aplicativo. Gostaria de lembrar também durante esse vídeo que eu não tô sendo patrocinada, eu baixei esse aplicativo por livre e espontânea vontade. Comecei a usar, comecei a acumular pontos e compartilhei com vocês o que eu tava usando e falei que se eu ganhasse algum dinheiro eu ia compartilhar com vocês. Então hoje eu recebi o primeiro pagamento, eu ganhei R$97, tem mais ou menos umas três semanas que eu tava usando o aplicativo. E o dinheiro caiu hoje na minha conta do Paypal, então eu decidi compartilhar com vocês como funciona, já que eu sei que realmente é efetivo e realmente você consegue tirar o dinheiro. Porque antes eu não tava botando muita fé pra falar a verdade. Eu tava acumulando os pontos no aplicativo, mas eu achei que quando eu fosse transferir ia dar alguma coisa de errado, mas não deu, o dinheiro realmente caiu. Então vamos lá, esse primeiro link, vai ser o primeiro link aqui embaixo também que eu coloquei ganho dinheiro escutando música. E aí eu vou abrir com o Safari, que eu abri ali em cima do Safari. E aí ele vai abrir nessa página, eu vou clicar em download do App Store, né, que o meu celular é Apple. E ele vai abrir na Apple Store pra você baixar o aplicativo, daí você baixa. Bom, é isso então, abrimos o aplicativo, tem aqui algumas coisas escritas e vamos começar. Bom, você entra aqui e agora um passo muito importante. Pra você ganhar dinheiro nesse aplicativo, pra você sacar o dinheiro, você tem que ter uma conta no Paypal. Se você já tem, você tem que logar, você tem que criar a conta nesse aplicativo com o e-mail do Paypal. Se você não tem, o e-mail que você usar aqui, você tem que usar o mesmo para criar sua conta no Paypal. Então sempre lembra, tem que ser o mesmo e-mail. Vou criar uma conta nova. Tô pensando no e-mail, meu. Eu já tenho conta aqui. Ok, vou criar um senha. Ok, criei a conta. E aí vai aparecer aqui pra confirmar o e-mail. Confirmei o e-mail, vou deixar os prints aqui pra vocês. Só o e-mail caiu na caixa de spam, então sempre lembre de olhar a caixa principal e também a caixa de spam. E aí eu cliquei no e-mail, tem o botão de confirmar e-mail, você clica, ele abre no outro site, você confirma com as imagenzinhas. E é isso. E aí ele tem a opção de você voltar pro aplicativo. Eu tô abrindo aqui de novo agora no aplicativo, no iPad. Gente, dá um problema aí na gravação de tela, mas assim que você confirmar o e-mail e abrir no aplicativo, vai aparecer uma seleção de gêneros musicais que você gosta. Já adianto que o aplicativo ele é todo em inglês, mas é bem fácil. E aí vai aparecer alguns gêneros, você clica no seu favorito. E aí logo depois você clica em Start Listening, vai aparecer todas as rádios que você pode escolher pra começar a escutar música. E aí tá vendo, quando você entra e aparece que você confirmou seu e-mail, você já começa a ganhar alguns pontos. Você ganha pontos também por ter colocado os seus estilos musicais de preferência. E aqui tem outras opções que você pode ganhar pontos iniciais. Você pode ganhar pontos completando o seu nome, o ano que você nasceu, o seu gênero, convidando amigos também. Se você copia o seu link e manda pra alguns amigos, você pode ganhar pontos também por ligar as notificações. E aí tem tudo isso aqui. Aqui aparece também o que você já completou. Aqui em cima você também pode assistir alguns vídeos por dia pra ganhar mais pontos do que você ganha escutando música. Mas o que eu acho mais legal é realmente o fato de você colocar o celular tocando música e fazer suas coisas e tá ganhando pontos. Aqui na frente então aparecem as rádios. Você clica em alguma e vai tá tocando uma música. Então se tá tocando uma música que você não conhece, que você não gosta, é só você escolher outra rádio. E é isso, tem muitas opções, muitos estilos musicais. Eu geralmente quando gosto de uma rádio eu salvo ela, que aí aqui na pasta aparece. Quando você salva alguma rádio ela aparece salvo aqui. Depois eu vou mostrar a minha outra conta pra vocês verem. E aqui aparecem os seus pontos. Ali em cima tá vendo eu tenho 0.102 pontos. É bem pouco ainda porque eu acabei de criar essa conta. E aqui embaixo aparece o que você pode ganhar. Então você pode ganhar um gift card de 1 dólar, de 3, de 6 dólares, fone, relógio. E eu juntei os pontos pra pegar o gift card de 20 dólares. Que foi esse que eu recebi hoje. E aqui na última página é onde você pode copiar o seu link e mandar pros seus amigos baixarem com o seu link também. Agora mostrando minha conta atual pra vocês. Tá vendo? Tem várias rádios aqui que eu já escutei. Nas rádios salvas são essas aqui as que sempre estão tocando músicas que eu gosto. Tá vendo? Eu já completei todas as tarefas, como vocês podem ver aqui, que tinha pra cumprir. Eu já tô com um pouco mais de pontos também. Eu já saquei. E aí quando eu saquei o dinheiro, além de ganhar os 20 dólares, eu também ganhei esse bônus. Que você ganha 50% a mais do que você ganharia normalmente escutando. Então, por exemplo, olha aqui. Essas foram as músicas que eu escutei. E eu ganhei 2 pontos, 2 pontos. A maioria foram 2 pontos. Mas normalmente você ganha tipo 0.300, 0.200. Então eu tô ganhando 50% a mais do que eu ganharia com as músicas. E isso vai durar 87 dias. Ou seja, eu tô ganhando ponto muito mais rápido. E bom, gente. Esse aplicativo é muito fácil de usar. Não tem nenhum segredo. É realmente você escolher uma rádio e ficar escutando música. E aí só duas dicas. Duas coisas que acontecem que eu vou falar. Uma, que você não pode escutar música no volume 0. Então tem que estar pelo menos no volume mínimo saindo algum somzinho. E o outro é que quando você fica muito tempo escutando música com o celular travado. O aplicativo entende que você não tá mais ali escutando música. E ele corta os pontos. Ele para de te enviar pontos. E aí ele manda uma notificação e fala. Se você ainda tá escutando música. Destrava o celular e assiste esse vídeo. Pra você voltar a ganhar pontos. Enquanto você não faz isso, tá zerado. Tá tocando música, mas você não tá ganhando ponto. Então tem que ficar atento. Porque eu mesma. Eu geralmente vou tomar banho, deixo o celular carregando e tocando música. Tô assistindo aula, deixo o iPad lá no meu quarto tocando música. Só que se ele fica muito tempo. Se fica uma, duas horas direto tocando música. O aplicativo percebe que você simplesmente deixou ali tocando música e saiu. Então ele manda essa notificação justamente pra você provar que você ainda tá ali. E é isso, gente. Pra usar o aplicativo é muito fácil, como eu mostrei pra vocês. E agora eu vou mostrar pra sacar. No dia que eu fui sacar, eu gravei a tela pra vocês. Mostrei como foi o processo. Eu vou deixar a gravação de tela aqui agora pra mostrar como foi. E é isso. Pausei aqui a música. Bom, vou sacar pela primeira vez o dinheiro desse aplicativo. Atualmente tô com 40 mil pontos. Eu tava esperando juntar pra conseguir sacar os 20 dólares no Paypal. Então vamos lá, né? Esperando chegar a mensagem com o código pra eu colocar aqui no aplicativo. Gente, então. Com meu celular, tava demorando muito pra chegar a mensagem. Eu fiquei apertando várias vezes que não tinha chegado o código. E aí acabou cancelando. Não dava pra colocar o meu celular. Aí eu coloquei o número da minha mãe pra chegar o código pra ela. E quando ela chegou rapidinho, deu certo. Eu coloquei e já foi. Vocês podem ver ali em cima que todos os pontos que eu tinha ganhado já foram. Só tem 51 pontos agora. Só que quando eu transferi esse dinheiro, eu ganhei também esse bônus. Que você ganha 50% mais rápido dos pontos quando você escuta a música. Ó, como vocês viram aqui, aparece menos 39.950 pontos. 20 dólares Paypal Gift Card. E aí eles falam que o cupom vai cair no meu e-mail em até 3 dias. Então, quando cair, eu volto a gravar pra vocês pra mostrar. Entrei no meu e-mail, daí apareceu, ó. Tá vendo? Current Media, que é o nome do aplicativo. Enviou 19,20. Daí por que não 20 dólares? Porque tem uma taxinha que o Paypal cobra, né? Dei até que falo aqui, ó. Se eu ganho, não inclui a taxa do Paypal. Gente, não tive que fazer nada. Eu vi aquele e-mail e aí eu vim direto aqui pro meu Paypal. Abri a conta e o dinheiro já tá aqui, olha. 97 reais e 15 centavos. E sobre a conta no Paypal, é muito simples de criar. Se você não tem, você abre no site deles. Cria uma conta, eles vão pedir alguns dados, e-mail e tudo mais. E no aplicativo, a única coisa que realmente você tem que colocar pra sacar o dinheiro do Paypal é o seu e-mail. O único dado pra sacar o seu dinheiro é o seu e-mail. E lembrando sempre, gente, tem que ser o mesmo e-mail. Eu não sabia dessa, tinha que ser o mesmo e-mail. Então, o meu e-mail da conta do aplicativo era um e o e-mail do Paypal era outro. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que mudar o meu e-mail do Paypal, senão o meu pagamento não ia cair. Então, é isso. É muito simples, muito fácil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem improvisado, mas é porque realmente eu postei hoje no meu Instagram e começaram a surgir muitas dúvidas. Então, eu decidi gravar ele logo. E eu vou deixar o link aqui embaixo do aplicativo caso vocês queiram baixar também. Se tiverem mais alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo que eu vou tentar responder todo mundo. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.